Eu sou a Laurinha Escobar, da estúdio Laurinha Escobar, sua escritora em dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compoio e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Josué. Estamos no 17. Está seguindo. Portanto, os cananeus persistiram em habitar nesta terra. Sucedeu que, tornando fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus trabalhos forçados, porque não os expulsaram de todo. Então, os povos dos filhos de Josué, a Josué, porque me deste por herança uma sorte, apenas um quinhão, sendo eu tão grande de povo. Visto que o Senhor até aqui me tem abençoado, disse Josué. Se és grande, o povo sobe ao bosque e abre ali a clareira na terra dos fariseus e dos rifrains, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de Josué. A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Beth-seã e suas vidas, como os que estão no vale de Israel. Falou Josué à casa de Josué, Efraim e Manassés, dizendo, Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, portá-las até suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro, eles são fortes. O resto da terra dividido em sete partes, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentro dos filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido em sua herança. Diz Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passar-lhes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vós deu? De cada tribo escolhei três homens para que os envie e eles se dispunham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se torne a mim. Dividirão a terra em sete partes, Judá ficará em seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em sete partes fareis o gráfico da terra, e Mó tratareis a mim, para que eu aqui vós lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Portanto, os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rubem e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança daqui, da além do Jordão, para o oriente, para o qual deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens, e foram, e Josué do Orde, aos que iam levar o gráfico da terra, dizendo, Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim aqui, lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em sete partes. Num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então, Josué lhe lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué à terra, segundo as suas divisões, os filhos de Israel. A herança de Benjamin subiu a sorte da tribo de Siló, dos filhos de Benjamin, segundo as suas famílias e o território de sua sorte, caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia o lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Beth-Aven. E daí, passava o limite à luz, ao lado da luz de quem é, Bethel. Ao sul, descia a Torote, a Dar, ao pé do monte, que está ao lado sul de Beth-Avon. De baixo, seguia o limite e tomava o lado ocidental para o sul do monte, que está de fronte, Beth-Avon, para o sul, e terminava em Kiriath-Bau, que é Kiriath-Gearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental, o lado ocidental, o lado sul, começava na extremidade oriental de Kiriath-Gearim, seguida até a fonte de Águas, Nestuá. Descia o limite da extremidade do monte até de fronte ao vale do filho de Inon, ao norte do vale dos Refainz, e descia pelo vale Inon, ao lado dos Jubeseus, para o sul, baixava em Rojal. Volvia-se para o norte, chegava em Samis, de onde passava para Gileote, que está de fronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Rubem. Passava pela vetente norte, de fronte da planície, e descia a planície, e depois passava o limite até o lado Beth-Ogla, para o norte, para terminar a Baía do Mar Salgado. Na desembolgadura do Jordão ao sul, este era o limite do sul. Do lado oriental do Jordão, era o limite, esta era a herança dos filhos de Benjamin, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias, cidade de Benjamin. As cidades das tribos dos filhos de Benjamin, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet, Ogla, Emek, Kis, Espet, Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amunai, Onfini e Gaba. Ao todo, doze cidades com suas aldeias de Beão, Ramá, Berote, Mispa, Sefira, Moza, Requem, Itealta, Pará, Lazela, Elefe, Jebus, Esta Jerusalém, Géber e Quiréate. Ao todo, catorze cidades com suas aldeias, esta é a herança dos filhos de Benjamin, segundo as suas famílias. A herança de Simeão, saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo a sua família, foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berceba, Seba, Molada, Azar, Sawal, Sual, Balá, Eze, Etolade, Betu, Orma, Ziclague, Bet, Macabote, Azar, Susa, Bet, Laboate e Saru, Em. Ao todo, treze cidades com suas aldeias, Aim, Rimon, Eter, Azã, Etol, quatro cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Balatber, que é a Ramá-Neghebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão tirou entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança deste era demasiadamente grande para eles, pelo que o filho de Simeão...